oi oi dica da fábrica dos óculos chamem os maridos para a sala chamem os namorados porque hoje nós vamos falar pra eles gente só tem modelinhos aqui de receituário para os homens e muitos modelos bacanas para todos os estilos de homens e eu vou começar com esse modelo aqui que é muito legal que esse óculos que ele é praticamente assim ó a gente praticamente não enxerga ele e ele tem essas hastes flexíveis além de ser super super leve olhem aqui ó a gente que lindos tá eles são bem modelos bem clássicos para aquele homem que não gosta de usar tem muito modelo para aquele aquele que já gosta de uma pitadinha de ousadia ó tem esse aqui da fila que eu achei incrível que tem essa lateral da haste em vermelho e na frente ele é bem discreto então é um modelo bem bacana para aqueles bem ousados óculos sextavados olhem que legal gente esse aqui é para aquele homem que gosta de usar no óculos de grau olhem aqui ó meus favoritos eu amo óculos redondo para homens também eu acho que fica super estiloso aqui em tartaruga em preto olhem esses aqui que lindos esse filho aqui também eu achei bem interessante porque ele é de tartaruga na frente e ele tem a haste em azul marinho então é para aquele homem mais básico mas não tão básico que quer uma pitada de estilo enfim gente são muitos modelos tá e você pode aproveitar esses modelos na fábrica dos óculos porque a fábrica dos óculos trabalha com as melhores marcas os melhores preços tem muitos anos de tradição aqui em porto alegre conta com a consultoria do professor n que a referência quando falamos em ótica tem laboratório próprio a entrega é super rápida e lá você faz uma condição muito boa a fábrica dos óculos fica na berlim de encontro com a nova iorque é uma quadra da benjamin constant e não esqueçam que ainda tem a promoção lentes em dobro varilux rodem stock e size e lá um e aí e aí e aí e